A Globo decidiu, O Clone será a próxima reprise do Vale a Pena Ver de Novo. Por isso, nesse vídeo, você vai matar a saudade relembrando os saudosos atores que fizeram parte da novela. Mas antes, deixe o seu like e o seu gostei aí embaixo. Com o seu gostei, o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. Se você não gostar, pode tirar o like sem problema nenhum. E sem enrolação, vamos direto para o vídeo? Então, bora lá! A gente começa falando da saudosa atriz Mara Manzan. Ela ficou muito conhecida por atuar em diversas peças teatrais e novelas na Globo. Em O Clone, ela deu vida a memorável Dona Odete. Não adianta, minha filha. Lá só tem gente famosa, só tem autoridade. Lá cada mergulho é um flash, tá? Cada mergulho é um flash. Mara faleceu no dia 13 de novembro de 2009, com apenas 57 anos, vítima de complicações de um câncer no pulmão. A atriz deixou uma filha e três netos. Sua última atuação na TV foi no mesmo ano em que faleceu, na novela Caminho das Índias. Ator e diretor natural do Rio de Janeiro, Perry Salles, fez vários trabalhos na TV e no cinema. Ele ficou marcado, por exemplo, quando deu vida a Laio na novela Mandala. Em O Clone, ele interpretou o Mustapha. O Rámito está muito ferido. O Rámito está sangrando muito. O coração de Rámito foi partido em picadinhas. Ai, Jesus. Perry estava com 70 anos de idade, quando no dia 17 de junho de 2009, veio a falecer vítima de um câncer no pulmão. O ator foi casado algumas vezes e teve cinco filhos. Um deles, falecido em 1990. Sua última atuação na TV foi na série Mandrake, em 2004. Sebastião Vasconcelos fez história na TV. Durante sua trajetória, o ator deu vida a vários personagens inesquecíveis. Em O Clone, o ator viveu o Tio Abdu. Fica provado que Hali desobedeceu os ensinamentos do Alcorão, que manda fazer justiça entre as mulheres. Um fio de cabelo que dê a uma, tem que dar as outras. Em seus últimos anos de vida, o ator sofreu com a depressão por falta de trabalhos. Ele faleceu aos 86 anos, no dia 15 de julho de 2013, de choque séptico e parada cardiorrespiratória. Ele era casado e deixou dois filhos. Sua última atuação na TV foi em 2009, na novela Mutantes na Record. Ela foi uma das grandes damas da dramaturgia brasileira. Ruth de Souza foi a primeira atriz negra a protagonizar uma novela global. Em O Clone, ela viveu Mocinha da Silva. É, gosta tanto que um dia ele vai tomar ele de você. Um dia não. Já tomou. Ai, não tô dizendo. Deixa, deixa. Ruth nos deixou em 2019, aos 98 anos, após ficar internada para tratar uma pneumonia. Sua última atuação na TV foi em 2018, na série Se Eu Fechar os Olhos Agora. Ele ficou marcado por vários papéis cômicos, foi destaque em TV Pirata e também na novela Meu Bem, Meu Mal. Em O Clone, Guilherme Caram deu vida a raposão. É, detetive Ramos, como vai a senhora? O que eu posso lhe ser útil, madame? Ah, perfeitamente. Não, a senhora bateu na porta certa. Nós lhe damos total garantia de sigilo. O ator se foi em 2016, aos 58 anos, em decorrência da Síndrome de Machado Joseph. Um de seus últimos trabalhos na TV foi na novela América. Pausa rápida no vídeo para falar do nosso Instagram, é arrobaalvo na TV. Por lá, você relembra saudosos artistas, além de matar a saudade, relembrando os bons tempos da TV. Além disso, nós temos também nosso TikTok. Em breve, iremos movimentar por lá também. É só pesquisar arrobaalvo na TV e seguir. Eu vou deixar o link aí embaixo na descrição. João Carlos Barroso teve vários papéis marcantes nos anos 70 e 80. Em O Clone, ele foi severino. O ator faleceu em agosto de 2019, com apenas 69 anos, vítima de um câncer no pâncreas. Sua última atuação na TV foi em 2016, na novela Sol Nascente. Beatriz Segal ficou marcada por vários papéis inesquecíveis, como por exemplo em Vale Tudo. Em O Clone, a atriz fez uma pequena participação. Sabia porque o Albieri nunca soube lidar com a morte. E naturalmente, está perdendo o chão, está se agarrando em você. Ela faleceu no dia 5 de setembro de 2018, aos 92 anos, vítima de problemas respiratórios. Um de seus últimos trabalhos foi em 2015, na série Os Experientes. A atriz foi casada e deixou três filhos. Outro dos grandes nomes da TV e do cinema no Brasil, Mário Lago foi presente em vários sucessos da Globo. Em O Clone, ele deu vida ao Dr. Molina. Eu entro em pânico, só em pensar que um dia as pessoas poderão entrar num supermercado e escolher seus filhos na sessão de matados. Pelés, Garrincha, Roberto Carlos. Mário faleceu no dia 30 de maio de 2002, por conta de um efisema pulmonar. O ator já era viúvo e deixou cinco filhos de um relacionamento de mais de 40 anos. Natural de Santos em São Paulo, Sérgio Mambert foi uma grande referência na atuação. Ele acumulou vários papéis marcantes na TV, como em Vale Tudo e na série infantil Castelo Rá-Tim-Bum. Em O Clone, ele viveu o Dr. Vilela. Muito indignada, meio fora de si, bastante alterada mesmo. Eu suponho que deve ter acontecido algum desentendimento muito sério entre vocês dois. Sérgio faleceu no dia 3 de setembro de 2021, aos 82 anos, vítima de falência múltipla de órgãos. Ele deixou quatro filhos. Eduardo Galvão estreou nas novelas aos 27 anos, e logo se tornou um dos galãs da TV. Em O Clone, ele fez uma participação com o Alex. O ator foi mais uma das vítimas da Covid-19. Ele faleceu em dezembro de 2020, com apenas 58 anos. Eduardo deixou uma filha e uma neta, e sua última atuação na TV foi na novela Bom Sucesso. Ele começou na televisão ainda criança nos anos 80. Logo acumulou vários papéis marcantes, tendo destaque na Globo e também na Record. Em O Clone, ele fez uma participação com o Pedro Lobato. O ator faleceu em 2019 com apenas 42 anos, em decorrência de um acidente de carro. Um de seus últimos trabalhos foi na série da Netflix, O Mecanismo. Heloísa Mafalda foi uma das lendas da TV. Atuou em Rock Santero, Pedra sobre Pedra, Mulheres de Areia e na primeira versão de A Grande Família. Em O Clone, ela fez uma participação vivendo Dona Neuza. A atriz faleceu em 2018 aos 93 anos. Ela deixou dois filhos, dois netos e dois bisnetos. Uma de suas últimas atuações na TV foi em 2002, na novela O Beijo do Vampiro. E pra você, qual desses atores você sente falta de ver na TV? Comenta aí embaixo pra gente conversar. Então é isso, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal. Temos novidades toda segunda, quarta e sexta, às sete da noite. Você pode ver também nossos outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. Eu vou indo nessa e até o nosso próximo vídeo aqui no Alvo na TV. Tchau! Tchau!